Olha, ontem nós falamos daquele acidente violento envolvendo as motocicletas, foi bem na hora do programa do Cidade Alétrica o acidente aconteceu, infelizmente um dos motociclistas não resistiu. Coloca a reportagem no ar. A motocicleta ficou destruída, o condutor morreu na hora, a batida aconteceu na PR-487 em Campo Mourão. O jovem de 26 anos pilotava a motocicleta e teria sido fechado por um carro. Para evitar um acidente, não conseguiu escapar do outro e acabou atingindo em cheio a traseira de um caminhão, que estava estacionado por problemas mecânicos. Socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram até o local, mas nada pôde ser feito. Essa não foi a única morte no trânsito de Campo Mourão nas últimas horas. A noite foi marcada por dois graves acidentes que tiraram a vida de dois motociclistas. Horas antes do jovem de 26 anos morrer, um adolescente também morreu em uma batida entre duas motocicletas em um dos bairros da cidade. O garoto de 17 anos pilotava uma moto de altas cilindradas, quando atingiu outra moto em um dos cruzamentos do Lar Paraná. O adolescente foi arremessado, chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu e morreu no hospital. O condutor da outra moto sofreu ferimentos graves e está internado. Foram registrados os boletins de ocorrência dos dois acidentes e as causas serão apuradas. Dois acidentes graves, aquele que a gente mostrou ontem na hora do programa e o outro em que o motociclista foi fechado e bateu em cheio na traseira do caminhão. Que tragédia, hein? Trânsito de Campo Mourão realmente bastante violento também. Lamentavelmente, pessoas acabaram perdendo a vida. Olha, ontem nós falamos daquele acidente violento envolvendo as motocicletas. Foi bem na hora do programa do Cidade Alerta que o acidente aconteceu e, infelizmente, um dos motociclistas não resistiu. Coloca a reportagem no ar. A motocicleta ficou destruída. O condutor morreu na hora. A batida aconteceu na PR-487 em Campo Mourão. O jovem de 26 anos pilotava a motocicleta e teria sido fechado por um carro. Para evitar um acidente, não conseguiu escapar do outro e acabou atingindo, em cheio, a traseira de um caminhão, que estava estacionado por problemas mecânicos. Socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram até o local, mas nada pôde ser feito. Essa não foi a única morte no trânsito de Campo Mourão nas últimas horas. A noite foi marcada por dois graves acidentes que tiraram a vida de dois motociclistas. Horas antes do jovem de 26 anos morrer, um adolescente também morreu em uma batida entre duas motocicletas, em um dos bairros da cidade. O garoto, de 17 anos, pilotava uma moto de altas cilindradas, quando atingiu outra moto em um dos cruzamentos do Lar Paraná. O adolescente foi arremessado, chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu e morreu no hospital. O condutor da outra moto sofreu ferimentos graves e está internado. Foram registrados os boletins de ocorrência dos dois acidentes e as causas serão apuradas. Dois acidentes graves, aquele que a gente mostrou ontem na hora do programa e o outro em que o motociclista foi fechado e bateu em cheio na traseira do caminhão. Que tragédia, hein? Trânsito de Campo Mourão realmente bastante violento também. Lamentavelmente, pessoas acabaram perdendo a vida. Lamentavelmente, pessoas acabaram perdendo a vida.